Oi, minhas fraguinhas e meus denguinhos fantasiados de tchutchucão. Sejam bem-vindos ao Posso Manda Áudio, seu podcast favorito para saber todos os dramas, sofrimentos, angústias e pé na bunda que os famosos já levaram em dates ruins. Amor, só aqui você vai ouvir aquela história do Cauã Raymond chorando bêbado pela ex, abraçada no vaso sanitário do banheiro químico da rodoviária Novo Rio. Mas Dani, como é que você sabe essa história? Eu não sei, eu inventei. Ah, que saco também. Não é todo mundo que topa participar, tá bom? Mas fica aí o convite, Cauãzinhas. Manda um áudio pra nós. E o episódio de hoje tá mais do que especial, porque enfim eu posso cantar Que tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Meu Deus do céu! Sim, minhas lindezas, eu sonhei com esse momento. E hoje a gente vai escutar o áudio dela. A rainha dos baixinhos e rainha de quem tem mais de 1,69 como eu. Xuxa Meneghel, meu Deus do céu! Eu até ia dizer que eu não tenho roupa pra usar num momento tão importante como esse do Posso Manda Áudio. Mas a verdade, amor, é que essa história eu tô ouvindo sabe com o quê? Com a minha bota branca, com ombreira e duas chuquinhas no cabelo. Sim, Xuxa eu te amo. Xuxa do céu! Inclusive, agora que a gente tá mais íntima, né? Xuxa! Ai, meu Deus! Me fala uma coisa, seleção de Paquitas 2022. Vai rolar quando? É que eu tô com um probleminha aqui no Ciático, amor. Eu queria tá me preparando até lá, dando uma certa alongada. Vai, Dani, precisamos gravar logo o episódio, vai. Ai, que saco! Não corta meus sonhos! Mas é verdade, eu tô emocionada. Podemos seguir. O áudio de hoje da nossa queridíssima Xuxa tá sensacional. Porque dessa vez a gente não vai só falar de um date ruim, mas de uma história de amor. Que é claro, né? Começou complicada e depois dá certo no final. Esses tipos de história, amor, eu chamo de shot de tequila. Você começa pensando por que eu estou me submetendo a isso, mas depois termina. Você tá falando pra um desconhecido na fila do lanche que a vida é maravilhosa. Que você ama todo mundo e é assim. Tão preparados? Então, diretor, solta o áudio da Xuxa. Ai, eu quero pedir isso pra quem? My boy! Solta, my boy! Eu sou fã, eu sou fã. Eu quero mostrar pra Xuxa. Vai, que emoção! Oi, Dani, tudo bem? Vou contar minha história pra você. Que na realidade é uma história que tem um final feliz, tá? Quer dizer, foi ruim no princípio, mas depois deu um final feliz. Meu Deus, a voz da Xuxa! Eu tô desmaiada, não tenho a menor condição de gravar hoje. O nome do episódio é... Quando eu reencontrei o Ju, ele me passou o telefone dele pra eu ligar pra ele, me pediu o meu telefone e eu não sabia que eu tinha realmente trocado de telefone naquela semana. Ai, eu acho tão chique a pessoa que fala. Eu não sabia que eu tinha trocado de telefone aquela semana. Amor, eu continuo com o mesmo número desde que eu morava em Santo André. Inclusive, eu queria aproveitar aqui pra pedir pra loja Ousadia Moda Íntima parar de me ligar. Porque eu juro que eu já quitei essa birosca desse crediário em 2007. Mas vai, Xuxa, vai. É o áudio da rainha. Aí ele me deu um telefone que eu depois, mais tarde, depois de uns três dias, eu liguei pra ele. Oi, Xuxa. Meu nome é Daniela. Eu tenho oito anos e eu moro em Santo André. E eu sou muito sua fã. Eu espero que você responda essa minha cartinha. Beijos. Eu escrevi essa carta faz 32 anos e até hoje eu tô esperando a resposta da Xuxa. Até agora, nada, né? Parece que ela tem seus preferidos, né? Porque ela retorna uma ligação três dias depois. O que eu fiz pra merecer isso, Xuxa? Meu Deus! Mas, peraí, me desculpa também. Porque ela aceitou participar aqui do Posso Mandar Áudio sem ganhar cachê. E que eu sou escorpiana, amor. Um pouco rancorosa. Mas continua o áudio antes que ela, pelo amor de Deus, não me deixe mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Sasha. Aí ele mandou essa, tipo assim, olha, eu não posso falar com você agora porque eu tô aqui com a minha filha. Tô tomando sorvete aqui com ela. Eu achei aquilo incrível. Falei, caramba, o cara é pai, maravilhoso. Melhor namorar uma pessoa que seja um baita pai. Porque vai, com certeza, ter um caráter nada duvidoso. Esse cara é um bom pai, né? Já fiquei cheia de vontade. E é essa Xuxa que o Brasil quer ver, minha filha, que tá cheia de vontade. E chega no boy já chamando pra dançar o pega-stick e puxa. Porque viva a festa da Xuxa, né, Brasil? Aí depois, de novo, a gente conseguiu se encontrar. Mas eu não curti muito porque ele já chegou e quando eu fui querer beijar ele, ele segurou minha mão e disse, vai devagar. Porque aqui quem, senão você, ele usou uma expressão tipo, não, não tem que ser do teu jeito, tem que ser do meu. Cara, eu queria mandar ele embora dali. E foi o que aconteceu mesmo. Ele foi embora, eu não queria mais vê-lo. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Xuxa Meneghel pega a sua nave, aterriza no quintal do boy e ele fala isso? Ô meu amor, você sabe quanto tá o litro da gasolina? O povo não consegue abastecer um carro popular, você imagina uma nave? Ah, fez certo, viu, Chu? Já mandou logo, foi um beijinho, beijinho, tchau, tchau pro boy. Vocês estão lembrados, amor? Michael Jackson queria ter um filho com a Xuxa, né? Essa mulher é cobiçada no mundo inteiro, sinceramente. Aí eu falei, não, vou, vou, vou. Eu tenho alguma coisa nesse cara que eu curti? Ah, e a Xuxa tem dessas de acreditar no boy, né? Fez a mesma coisa, sabe, com quem? Sérgio Malandro em Lua de Cristal. Olha, se nessa história ele não entrar num túnel com uma moto e aparecer do outro lado com um cavalo branco, eu não sei se eu vou curtir. Ai, eu tô criando expectativas. Ai, gente, é o áudio da rainha. Vai, Xuxa, conta, conta o que aconteceu. Fui pra São Paulo depois de uma semana, tentei ligar pra ele de novo pra marcar. Ele, tá bom, você tá onde? Eu falei, eu até o que eu tava. Ele, nossa, bem pertinho da minha casa, eu vou pra aí. Só que agora eu vou sair, vou no cinema com a minha filha. Falei, beleza, vou esperar. A pobre da Xuxa, amor, deve ter ficado tão entediado esperando o boy, que começou até a cantar aquela música da Eliana, dos dedinhos, sabe? Ai, eu fiquei com um pouco de vergonha de cantar e um pouco de vergonha dessa piada, mas vocês entenderam, né? Aí deu uma certa hora, eu falei, e aí, você vai vir? Ele falou, já tô de pijaminha aqui em casa, não vou não. Falei, cara, não é possível que esse cara tá fazendo isso? Cara, não é possível. Eu fiquei, eu falei, ah, não, você vai vir. Você vai vir, porque eu tô te esperando e você vem. Não, e gente, pera aí. Quem é o ser humano que consegue contrariar a Xuxa? Essa mulher, amor, aguentava mais de 50 crianças ao redor dela, tudo possuída pelo açúcar industrializado dos anos 90, gritando com sangue no olho. Xuxa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E ele falou o quê? Que ele já tava de pijaminha? Amor, ela foi até tranquila. Se fosse eu, já tinha falado, arranjo, senta lá. Aí ele deu um jeito meio, me lembro que ele deu uma... Não, 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 tá tarde, não sei o quê. Aí quando ele ia entrar, sempre tinha um segurança na frente da minha porta. E esse segurança chegou pra ele e falou, não, você não vai entrar aqui. Ele falou, mas foi ela que me chamou. Aí o segurança falou, não, ela nunca faz isso, ela nunca fez isso. E ele falou que ele botou até a mão na parede. Falou, pode me examinar, tô sem arma, mas ela me chamou. Amor, se eu fosse o segurança, eu já falava. Isso aqui é Xuxa, rapaz. Isso aqui não é porta dos desesperados, não. E aí ele acabou entrando, acabou ficando e estamos quase 10 anos juntos. Mas deu um BOzinho no início, que se eu tivesse, não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu já tinha mandado ele pastar logo no início. Mas foi bom, aguentei e tá ótimo. Ai, que coisa linda, tá vendo aí, amor? A Xuxa, que é a Xuxa, insiste no boy que ela tá afim. Por que você não ia fazer isso, minha amiga e meu amigo? A única diferença da Xuxa fazendo isso pra nós, relis mortais, é que na maioria das vezes a gente insiste naquela pessoa que vai pisar tanto no nosso coração, mas tanto, ele vai ficar mais dolorido do que mindinho do pé quando a gente bate na quina da cama. Eu tenho certeza que se você, que acabou de escutar esse episódio, estiver levando uns perdidos do crush, vai tá se perguntando agora, será que eu tô sendo feito de trouxa? Ou eu sou a nova Xuxa de Piracicaba e eu vou viver um amor verdadeiro agora? E eu te falo uma coisa, você tem uma nave pra ir até o date? Ou na porta do seu quarto tem um segurança decidindo assim, ó, quem entra, quem não entra? Não tem, né? Então você já sabe a resposta, né, meu anjo? Esse foi mais um episódio do Posso Mandar Áudio. Eu espero vocês na quarta que vem, no G Show, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio. Enquanto isso, corre pra maratonar os outros episódios. Beijo, lindôcios! Gente, eu realizei um sonho. Eu gravei com a Xuxa. Não é presencial, mas ela mandou áudio. Ela sabe que eu existo. Ela falou, Dani. Ela não falou? Ela falou baixinha? Ela falou minha pituquinha xuxiririca? Pituxica? Calabria xuxica? Qualquer coisa ela podia ter falado, pra mim, já é um sonho. Sério, pra mim isso vale mais que o Oscar.